Para mim é uma honra, é um prazer poder estar aqui e falar com vocês. Vou falar sobre Unbound Marketing. Por acaso alguém já ouviu falar sobre Unbound? Levanta a mão se alguém já ouviu falar de Unbound. Já ouviu falar de Inbound, Outbound, mas Unbound é novidade. Mas eu vou falar para vocês, eu sou da M-Labs. Alguém conhece a M-Labs aqui? Levanta a mão, por favor. Não? A M-Labs é uma startup de gestão de redes sociais que acabou de atingir 53 mil clientes no Brasil Então hoje eu vou mostrar para vocês a metodologia que a gente usou para conseguir conquistar esses clientes e também para fazer o nosso próprio marketing. Acredito que vai ajudar muitos de vocês que de repente tem startups mas também vocês que tem empresas ou que tem agências que podem usar essa mesma metodologia para ajudar os clientes de vocês. Além da M-Labs, eu também sou fundador de uma agência digital que está há 19 anos no mercado, chama Focus Networks. A gente atende grandes marcas, inclusive pinguinos que está fazendo ação aqui no Campus Party, entregando bolinho, é cliente nosso. Tequila, arroz é cuervo, linch de chocolate, pão, puma. Google é cliente nosso. A gente gerencia as redes sociais do Google no Brasil. Então o que eu vou mostrar para vocês hoje também é a metodologia que a gente usa para todos esses grandes clientes que hoje são líderes de mercados nacionais e internacionais. É a metodologia que eu usei para ajudar eles a conquistar mais mercado. Mas antes de mais nada, todo mundo aqui provavelmente trabalha ou faz redes sociais ou posta alguma coisa nas redes. Primeira pergunta para ver se vocês são planejados. Quem aqui é o adiantadão dos posts? Que já planeja posts com antecedência, deixa tudo programado, agendado. Quem aqui é o adiantadão dos posts? Vamos ver quem é planejado aqui. Está vendo? A maioria, na verdade, a maioria está aqui nessa categoria. A maioria é o atrasadão. A maioria está correndo atrás e deixa para postar tudo de última hora, principalmente em véspera de feriado. Está chegando aí carnaval, páscoa. Eu quero ver a galera trabalhando aí. Mas também, para entender um pouco mais do perfil de vocês, porque eu adoro pesquisa, eu quero saber aqui quem é que está tentando entender até agora o algoritmo do Facebook. Que toda hora muda isso, o alcance orgânico diminui. Agora tem mais Facebook grupos. Agora as páginas conseguem participar dos grupos também. Super novidade. Então, toda hora o Facebook está mudando alguma coisa. E o Instagram também do Facebook. Então, o Instagram também está mudando muita coisa. A gente fica o tempo todo tentando entender como aumentar o nosso alcance orgânico. Ainda na pesquisa, quero saber aí quem é o viciadão em stories? Está postando stories aqui o tempo todo na Campus Party. Está vendo? Tem um bando de falsos aqui, porque ninguém levanta a mão, né? Mas está todo mundo postando no stories o tempo todo. Stories é a bola da vez. Inclusive, no social media Nova York desse ano, vai ser tudo sobre stories. Porque stories não está presente só no Instagram mais, né? Você tem stories no WhatsApp, tem stories no Facebook, tem stories no YouTube agora, né? Então, tem stories em tudo quanto é lugar. É um formato novo, difundido. E quem é a galera aí que só conversa com GIF ou emoji? É a nossa nova linguagem. Eu tenho dois filhos pequenos, um de quatro e outro de seis anos. Eu acho que eles não vão aprender mais português na escola, porque não precisa mais escrever, né? A gente se comunica por áudio e por emoji. Acabou. Não precisa escrever mais. Para quê? E quem aqui comenta o próprio post? Para aumentar o engajamento, né? Gente, a gente monitora lá posts. A Emelab já publicou mais de dois milhões de posts no ano passado. E a gente sabe que não aumenta o engajamento com o mental para o post. Fiquem tranquilas. Galera, só para mostrar para vocês um pouquinho, né? Do meu trabalho. Então, essas são as marcas, algumas das marcas que eu fiz planejamento estratégico digital ao longo desses últimos anos. A metodologia que eu vou apresentar para vocês foi aplicada para a maioria dessas marcas, tá? Essas são as minhas redes sociais. Se alguém for postar alguma coisa aí no Instagram, me marca lá. Arroba RKizo. No Twitter, mesma coisa. E assim vai. Legal, gente. Então, vamos lá. Vamos começar aí. Presta atenção na teoria primeiro, porque eu preciso alinhar algumas coisas antes da gente se aprofundar nessa metodologia chamada Unbound, tá? Acorda aí. Vamos lá. Primeira coisa, como eu falei, muita gente já ouviu falar de Inbound, ou já ouviu falar de Outbound, né? O que é uma coisa? O que é outra? E por que a gente tem esse conflito de interesse entre uma coisa e outra? O Inbound pressupõe, que é no caso do lado direito, pressupõe a atração, onde você atrai as próprias pessoas, os próprios consumidores, você não precisa interromper elas, você não precisa fazer propaganda. Elas naturalmente vão atrás de você, porque elas se interessam por aquilo que você fala ou por aquilo que você vende. Geralmente, isso está atrelado à construção de conteúdo, artigos em blogs, conteúdos ricos, e-books, e assim vai. O SEO está tudo lá do lado de lá, né? Tudo que a gente fala de Search Engine Intimization está do lado de lá. E o Outbound? O Outbound, na verdade, é onde tudo começou. A grande propaganda tradicional, rádio, revista, televisão, a essa propaganda interruptiva, é o Outbound. Mas a gente também tem um Outbound na internet, né? A gente tinha os antigos pop-ups, os e-mails de spam, e agora a gente está vivenciando o Outbound, vamos dizer assim, 2.0. Não sei se vocês já observaram, em sites como o da Exame, você está lendo um artigo, no meio, entre um parágrafo e outro, nasce um vídeo. Nasce um OV, né? Está interrompendo a sua programação da mesma forma, né? Então, toda forma onde eu interrompo aquilo que o meu consumidor, que o meu usuário está fazendo, de alguma maneira, é Outbound. Quando ele se atrai naturalmente, vai atrás da gente, ou da minha marca, ou do produto, do meu serviço, está mais relacionado ao Inbound. O Inbound é mais novo, é mais recente. Então, muitas agências, agora, são especializadas só em Inbound, em SEO, né? Porque, de alguma maneira, você não paga para fazer mídia. Você constrói conteúdo e atrai as pessoas, particularmente pelo Google ou pelo YouTube. Mas as redes sociais também estão envolvidas nisso, porque você acaba distribuindo aquele link do seu blog, daquele artigo dentro do seu Facebook, dentro do seu Instagram. Só que isso não é suficiente para a gente conseguir fazer a roda girar. Porque demora. Porque, organicamente, no Inbound, você precisa esperar um pouco até a coisa tracionar. No Outbound, não. Você já paga e já aparece na cara das pessoas. Olha, eu existo. Estou aqui, eu vendo isso. Então, por isso que é esse conflito de interesse. Ou eu pago para aparecer, ou eu tento aparecer de forma mais natural e gasto menos em mídia, né? Mas, para explicar isso de uma maneira mais simples, eu vou mostrar para vocês. Aqui, a gente tem o Outbound. O que é o Outbound? Você sabe que o seu cliente está lá, naquele canal, só que você precisa chegar lá e dar um empurrãozinho para ele entrar no seu funil, entendeu? Você tem que dar um empurrãozinho para ele, de fato, te conhecer e querer comprar o seu produto ou serviço. Do outro lado, quando a gente fala de Inbound, é uma piscina de margarita. Você não precisa empurrar ninguém. As pessoas entram naturalmente nessa piscina até lambe a borda, se precisar, porque há um interesse pessoal nessa história. É muito mais fácil. Atrai as pessoas. Então, de maneira simplificada, para fechar, então, a parte de alinhamento teórica, é isso. E eu falo de Outbound e Inbound, por quê? Porque, na prática, a maioria das empresas hoje só se utilizam do Outbound. 90% das empresas hoje no Brasil só se utilizam ainda do marketing tradicional. Não faz Inbound. Faz mais Outbound. Paga para aparecer. No interior, se faz muito carro de som ainda. Se faz muito outdoor ainda. Se faz muita coisa que a gente já não está mais acostumado em São Paulo. Mas se faz muito. Revista, televisão. Aí, um dado que eu vou dar para vocês daqui a pouco. Mas, um dado super relevante. A gente já passa muito mais tempo nas redes sociais. Não estou nem falando de internet. Nas redes sociais do que assistindo televisão. E muita gente ainda continua investindo em mídia e televisão. Que é muito, mas muito mais caro do que qualquer outra mídia. Mas, continuando aqui, para a gente agora, então, entender um pouco mais profundamente o racional. Porque se 90% faz Outbound, será que elas estão corretas? corretas? Elas estão fazendo alguma coisa? Será que a gente não está enxergando direito essa história? Muito pelo contrário, né? Até pouco tempo, a gente falava isso. A gente tinha essa frase. Tudo começa em uma busca. Você abriu o browser Google. Era a primeira coisa que você fazia quando você entrava no browser. Ainda um pouco mais antigamente, você entrava no IG, né? Para quem é mais velho aqui. Acessava o browser e entrava no IG. Para conectar a internet de escada, né? Aí, depois, a gente passou a entrar no Google. Esse era o fundamento. Tudo começava em uma busca. A gente entrava no Google e buscava alguma coisa. Mas a provocação que eu trago para vocês é a gente já tem, basicamente, todo mundo que está conectado à internet, né? Está nas redes sociais. Isso é um fato já hoje. A gente fala de usuários de redes sociais, 140 milhões de usuários no Brasil e todo mundo está no Facebook. Então, desses 140, 130 estão no Facebook, tá? E hoje o Instagram atingiu 60 milhões de usuários no Brasil. O LinkedIn também está crescendo bastante e tal. Sem contar o WhatsApp, né? Que o WhatsApp também já pegou geral. O WhatsApp são 140 milhões e mais um pouco, né? A gente tem mais pessoas com assinatura de telefone do que habitantes, né? Basicamente, tem mais de um celular por pessoa no Brasil. Segundo ponto dado importante é aquele que eu te falei. A gente passa mais tempo hoje dentro das redes sociais do que assistindo televisão incluindo streaming e on-demand. Não só a televisão aberta. Incluindo Netflix, assistir YouTube pela TV, assim vai, né? Portanto, assim, a gente está aonde? Quando eu penso aonde que eu tenho que estar como marca, como empresa? Eu tenho que estar onde as pessoas estão. Elas estão aqui, nas redes sociais. É legal? Dentro das atividades digitais, digitais, das digitais, você vê que eu tenho busca, tenho redes sociais, gaming, vídeos, e redes sociais ainda ganha. Dentro das atividades digitais, rede social, mídia social, né? A gente dentro das redes sociais ainda ganha. Ou seja, de fato, mídia social é a atividade mais popular do mundo, não só no Brasil, no mundo inteiro, e a gente tem que estar onde as pessoas estão. Então, hoje em dia, eu posso afirmar para vocês que a maior parte do tempo as coisas não começam mais numa busca. As coisas acontecem e começam numa rede social. A gente descobre as coisas em primeira mão no feed do Facebook, no feed do Instagram, ainda mais se alguém que é influenciador digital, um blogueiro, uma blogueira, estiver postando, dando a sua experiência, né? Sobre aquele produto ou serviço. Então, a gente descobre as coisas hoje nas redes sociais. Esse é o fato. E, pensando então nesse formato de que a gente está o tempo todo conectado nas redes sociais e a gente descobre as coisas através do feed, e aí, fatalmente, né? A gente está o tempo todo, quando a gente fala de conexão, a gente está o tempo todo com esse dispositivo, a gente tem que pensar então como negócio, como marca, em fazer parte da vida conectada dessas pessoas. E eu tenho que estar aqui. Eu tenho que estar no celular dela e não como um app. Porque um app, hoje em dia, é muito penoso para você conseguir fazer alguém baixar um app e manter ele instalado, né? Na média, a gente mantém somente cinco apps instalados, que são os que a gente, de fato, usa todos os dias. Então, não vale muito a pena a gente pagar uma puta grana para desenvolver apps, para poder gastar depois mais uma puta grana para fazer alguém instalar o app, para depois alguém desinstalar em uma semana. É muito mais barato fazer um chatbot no Messenger, no Twitter, no WhatsApp. São plataformas que já estão lá e não gastam muito dinheiro, porque senão, eu teria que gastar dinheiro para fazer um app no iOS. E também no Android, né? Sempre eu tenho que gastar duas vezes. Nos bots, está tudo pronto, todos os SDKs. Eu vou lá e monto o meu próprio serviço dentro de um bot. E ele funciona muito melhor que um app, pode ter certeza. É o que o Bradesco está fazendo com toda a parte de atendimento, com a Bia, né? entre outros casos. A Gol atende muito mais pelo chatbot delas do que pelo app delas já. E assim vai. Então, quando a gente pensa em estar conectado na vida das pessoas, a gente tem que estar mobile. A gente tem que estar nas redes sociais. A gente tem que pensar na jornada online dessas pessoas. Opa! A gente tem que pensar na jornada online dessas pessoas. Alguma coisa que travou. Pulou bastante. Beleza. Voltamos aqui. A gente tem que pensar na jornada dessas pessoas. Da hora que elas acordam até a hora que elas vão dormir. Quais são os dispositivos que elas estão usando e como que eu vou preencher o gap naquele momento. Em que momento vai ser mais propício para eu conseguir ser relevante na vida dessa pessoa. E não é fazendo mais propaganda, exatamente. Eu posso, de alguma maneira, entender quais são os pontos de dores dessas pessoas, os gaps dessas pessoas ao longo dessa jornada e tentar preencher com algum tipo de serviço relevante. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Bem rápido. A Budweiser Cerveja entendeu essa jornada do consumidor dela. Quem é o target primário? Os jovens. Qual é o objetivo desse target primário? Conhecer novas pessoas. Em que momento da jornada? No momento social. Esse é o principal. Todo mundo bebe cerveja, mas quando a gente fala de target, é uma escolha. A escolha que a marca faz majoritariamente para um público que vai comprar dor, né? E qual é o ponto de dor deles? O objetivo pessoal? Conhecer pessoas naquele momento social. Eles criaram uma ação em um bar onde todo mundo ao entrar no bar ganhava um copo cartunado de cerveja com o QR Code embaixo. E você podia sincronizar esse copo com o seu Facebook. E ao brindar com qualquer pessoa no bar, você virava amigo dessa pessoa automaticamente no Facebook. Sem tirar o celular do bolso. A Huggies, Fralda, isso aqui é ex-brasileiro, a Huggies, Fralda, criou um sensor para detectar se a fralda está cheia. E toda vez que a fralda está cheia, ela manda um tweet para a mãe ou uma notificação push no celular dela. E por que isso? Porque na jornada, ao entender o target primário, que são os pais, qual é o ponto de dor? O bolso. Fraldas, gente, custa mais caro que barra de ouro, quem tem filho aqui sabe. A gente entra em promoção, pode me mandar spam, bluetooth, o que for de fralda que eu aceito. Então, pensando nesse ponto de dor, eu enquanto marca Huggies crio uma ação, pensando na jornada, em como as pessoas vivem a vida delas primeiro, preencho um ponto de dor e sou muito mais relevante que qualquer propaganda, de qualquer coisa. Ainda mais sabendo que essas mães ou esses pais são a tribo mais ativa das redes sociais. estão em grupos no WhatsApp, em grupos no Facebook, trocando mensagem. Antes mesmo de procurar no Google. O Dr. Google entra depois. Então, pense nisso. Quando for fazer ações, pense em como as pessoas no qual vocês querem atingir vivem a vida delas, quais são os pontos de dores que você, enquanto marca, pode preencher. Porque se você preencher, você vai ser muito mais relevante. Isso é jornada on life. Pensar nessa forma, essa é a mentalidade. Ou seja, pensando assim, a gente vai entender que as redes sociais, de fato, vão se tornar os novos gatilhos para que as buscas aconteçam. Porque eu perguntei, será que tudo começa numa busca hoje? Não. Tudo começa numa rede social. Mas a busca, de fato, vai acontecer. Só que depois. Eu tenho que colocar no radar, eu tenho que estimular as pessoas a descobrir que eu existo, que o meu produto existe ou aquilo que eu vendo existe. E a partir do momento que eu estimular e colocar isso no radar, as pessoas vão passar a se interessar por aquilo e vão passar a buscar informações sobre aquilo. Aí eu tenho que estar lá no Google, muito legal, eu tenho que estar no YouTube, muito bem, com conteúdo, para poder aprofundar o conhecimento dessas pessoas sobre aquilo que eu estou vendendo. Aí a busca acontece. Então, está acontecendo nesse momento uma inversão. A primeira descoberta acontece em rede social para depois a busca acontecer. Então, o gatilho é via rede social. Pensando em como as pessoas vivem a vida delas. Legal? Beleza. Agora eu vou introduzir para vocês, lembra da jornada? Vou introduzir para vocês a jornada de uma outra forma. Aquela jornada é para vocês entenderem os pontos de contato da marca ao longo do dia, em quais dispositivos. Essa é uma jornada de consumo, uma jornada da hora que eu estou pesquisando alguma coisa, na hora que eu compro e depois da minha compra. Qual é a minha experiência pós-compra, tá? Primeiro passo, então, estímulo. E até agora, o que a gente viu? Para eu estimular as pessoas, eu tenho que estimular elas onde? Nas redes sociais. Então, o primeiro passo é estímulo. Colocar no radar aquilo que eu vendo, meu produto ou serviço. Segundo passo, a pessoa se interessou. Ela nem sabia que eu existia. Ela viu no feed, viu no Facebook ou no Instagram ou através de um blogueiro ou uma influenciadora. Estimulou. As pessoas vão passar a buscar, provavelmente no Google ou no YouTube ou passar a entrar diretamente no site, alguma coisa nesse sentido. E aí vem o zero moment of truth. O momento zero da verdade, onde elas vão buscar e eu tenho que estar posicionado nesse momento para corresponder essas buscas. Se eu não tiver conteúdo, se eu não tiver um destino para corresponder essas buscas, não vai adiantar. Achou o meu site, minha página no Facebook, as pessoas começarem a entender mais aquilo que eu vendo com mais profundidade, eu crio o posicionamento na cabeça delas. Aí elas vêm para o primeiro momento da verdade que é a compra em si. Ou um download de um e-book ou a compra online de alguma coisa. Vem o primeiro momento da verdade. Comprou, vem o segundo momento da verdade que é a experiência própria. Qual é a minha experiência sobre isso que eu acabei de consumir? Ela foi boa? Ela foi ruim? E geralmente essa experiência vem na onde? Em comentários, em posts. Em reviews no Google Meu Negócio, em reviews no Facebook, no TripAdvisor, e assim vai. Então, esse segundo momento da verdade, ele vem em forma de feedback. E aí ele vai para o último momento da verdade. É quando a experiência foi tão boa, tão boa, que as pessoas passam a criar um conteúdo na sua própria rede. Fotografa lá no Instagram Stories o hambúrguer que ela está comendo, ou a viagem que ela está fazendo, ou o produto que ela acabou de comprar. E aí ela passa a construir conteúdo e ser promotora da própria marca. O contrário também é verdadeiro. A experiência pode ter sido tão ruim, tão ruim, que ela vai também criar um conteúdo na rede dela para falar mal. Não é isso? Então, pense nisso. Essa é a jornada como um todo. Agora eu vou apresentar para vocês como pensar no inbound e no outbound dentro dessa jornada. Vamos lá. Ele vai me trollar de novo. Vai pular um monte de vezes. Aí, foi. Estímulo. O estímulo, como eu falei para vocês, se eu depender do inbound, organicamente, demora muito. Então, o estímulo faz sentido eu sim usar Facebook Ads, Instagram Ads, Instagram Ads e colocar no radar dentro das redes sociais, usando mídia paga, colocar no radar aquilo que eu vendo, aquilo que eu sei. Outbound. Segundo passo, as pessoas vão se interessar, né? E elas vão buscar. Aí sim, eu tenho que aplicar todos os conceitos do inbound. Porque a partir do momento que a pessoa entra no Google para me buscar, eu tenho que corresponder a essa busca. No resultado orgânico, dentro de um, dentro de um ads mesmo do Google também, mas particularmente no resultado orgânico. Ou aparecer com um vídeo, eu posso estar correspondendo ao resultado com um vídeo, que é muito mais indexado que qualquer outro conteúdo pelo Google, e faço o inbound acontecer. E aí eu venho para o terceiro item, que eu tenho que usar os dois. Porque no momento que a pessoa entra no meu site, deixa um produto no carrinho e não compra. Ou baixa um e-book e vai embora. Ou chega no ponto de venda. Eu tenho que fazer o quê? No outbound? Eu tenho que fazer retargeting. Eu tenho que reimpactar essa pessoa. Porque ela não comprou. Vocês já viram, né? A bolsa, o sapato, ou aquela viagem, aquele hotel, eu te persegui pela internet depois que você entrou no booking, né? No net shoes, etc. Isso é retargeting. E aí você faz isso usando outbound. Mas eu também posso usar o inbound nessa etapa com fluxo de automação de e-mails. A pessoa entrou, baixou um e-book, eu sei quem ela é. Ela me deu o e-mail dela em troca de material. Eu posso usar a automação de e-mail para poder fazer uma nutrição desse lead com mais conteúdo, mais conteúdo de e-mail de funil, fundo de funil, até o ponto dela ser, de fato, um cliente ou um lead muito potencial. Aí eu converto. Aí eu vou para o segundo momento da verdade. E aí que entra o unbound. Chegamos no unbound finalmente, gente. Por que o unbound chega nessa etapa? Porque ela se trata de uma etapa onde eu faço com que os meus clientes, os meus consumidores, façam conteúdo que vira um novo estímulo para novos consumidores. porque no momento que eles compartilham a experiência deles nas suas redes, eu tenho uma multiplicação de impacto orgânico e eu faço com que novas pessoas descubram o que eu faço, o que eu vendo. E isso faz uma curva e isso vira um ciclo. Então, a ideia aqui é vocês percorrerem e buscarem sempre e chegar no unbound. Para isso, você tem que fazer todo o caminho legalzinho. Eu vou fazer isso de uma outra forma agora para vocês. Vou explicar essa mesma teoria com o gráfico que a gente usa lá na agência. Primeiro passo, então, colocar no radar e estímulo. É o que a gente chama de awareness. Eu tenho que estimular as pessoas, eu tenho que fazer as pessoas abraçarem aquilo que eu estou vendendo, aquilo que eu sei. Segundo passo, o zero moment of truth. Segundo passo, a pessoa se interessou, ela vai acessar meu site, ela vai buscar no Google, eu tenho que fazer ela descobrir aquilo de forma mais profunda. O que significa isso? aqui eu tenho que criar peças mais simples, curtas, rápidas. Nunca coisas profundas, eu não entrego aqui um e-book grande, eu não entrego aqui um vídeo de 10 minutos, 5 minutos, eu entrego aqui coisas rápidas, simples. E geralmente o formato, para a gente conseguir fazer essa jornada acontecer, é o formato vídeo, curto, que seja 3 minutos, 1 minuto, mas só para você conseguir criar uma lista de quem assistiu até o final. Porque a ideia da jornada é sempre reimpactar as pessoas até o final do processo. Porque senão eu vou correr o risco de impactar de novo, ou pela primeira vez, uma pessoa aqui. E aí ela não vai estar qualificada ainda, não vai dar atenção, e aí de fato o engajamento nunca vai ser alto. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Então o ponto é, coisas simples, rápidas, curtas, porque as pessoas não te conhecem aqui ainda, então elas não vão engajar com aquilo que elas não conhecem. Elas não vão dar atenção para aquilo que elas não conhecem. E é geralmente você ter que estimular através de coisas simples, sabe? Se interessou, foi para o Google, acessou meu site, foi para o meu Facebook, viu um vídeo mais longo, baixou um e-book. Está aqui. Para esses dois casos, eles estão pintados de azul, porque a gente vai ver depois os objetivos de mídia. A pessoa vem e compra, ou baixa alguma coisa, né? Depois, a experiência própria, que é o second moment of truth. Ela tem a primeira impressão dela, o feedback dela, que vem através de comentários, reviews. E a gente vai para o último momento, que é a experiência compartilhada, que é aquela expressão máxima dela, criando um conteúdo e virando nosso promotor. Eu vou adicionar mais uma camada agora. Para esses dois primeiros momentos, para quem vai comprar mídia dentro do Facebook e do Instagram, tem que comprar por brand awareness, por alcance. Por quê? Porque, não sei se vocês sabiam, 90% dos usuários do Facebook não clicam em nada, não comentam, não compartilham, não engajam, mas eles estão vendo o post. 90%. Para pensar, a gente é assim, a gente vê um monte de coisa no feed, eventualmente a gente clica em alguma coisa, eventualmente. 90%. Ou seja, aquela percepção de que engajamento é sinônimo de sucesso, ela é falha. Porque, na prática, a maior parte do tempo, tem um monte de gente vendo o seu post e não necessariamente porque elas não engajaram, elas não estão comprando. Elas não estão interessadas, elas sim estão interessadas. Pesquisa do próprio Facebook comprovou isso. E por que comprar por Brand Awareness? De novo, o CPM, que é o custo por mil impressões, quando a gente compra mídia, custa infinitamente mais barato quando a gente compra por esse formato. Porque se eu quiser comprar por engajamento ou por clique nessa etapa, eu vou pagar muito caro, porque eu vou estar competindo por aqueles 10%. E 10% eu vou estar concorrendo com todos os anunciantes do Brasil por 10% do inventário do Facebook. Por isso que custa muito mais caro. E a segunda frustração é, como ninguém te conhece nessa etapa, mesmo que você compre por engajamento, o engajamento vai ser baixo. E aí sempre tem uma frustração, né? Fala, porra, fiz o post lá e ninguém está engajando. porque de fato está na posição errada. Aqui não é engajamento, aqui é alcance, maior alcance dentro do target. Ponto lá no meio, conversão. Aqui eu tenho que comprar por conversão. Aqui de fato, as pessoas que baixaram o ebook e compraram um produto, eu tenho que ter um pixel de conversão lá instalado no Facebook, eu tenho que ter o script de conversão do Google, eu tenho que ter essas formas de traquear quem está comprando para que eu possa otimizar a entrega dessa mídia para impactar pessoas semelhantes aquelas que compraram. Aí eu pago, sim, por compra, por ação. Eu pago por ação, vale comprar por ação e não por CPM, não por Brand Awareness e nem por engajamento. E aí chega a última etapa, sim, a gente vem por engajamento. Por quê? Porque eu tenho uma pessoa que nem me conhecia, se interessou, passou a conhecer, comprou, está provando o meu produto, gostou, até compartilhou um conteúdo. Se eu fizer uma compra por engajamento ou fizer um post para as pessoas naquela etapa, concorda comigo que a probabilidade de ela engajar é muito mais alta? Porque ela já conhece a gente, sabe posicionamento, já até provou o produto. Se aparecer um post na frente dela, ela vai comentar, ela vai clicar, ela vai compartilhar. E é isso que a gente quer. Por isso que é importante comprar lá nessa etapa. Eu vou acrescentar mais uma camada aqui nessa jornada, o que a gente chama de StoryArch. A gente trouxe o Storytelling para dentro dessa equação, usando a jornada do herói, que é um plot baseado em três atos. esse plot a gente divide em três atos. Eu tiro a pessoa do mundo atual dela, faço um chamado, ela vem para o mundo novo, testa aquilo que eu vendo, aquilo que eu... meu produto, meu serviço, e se ela gostar bastante, ela volta transformada como promotor da minha marca. Concorda comigo que em Harry Potter é a mesma coisa? Eu tenho um rapazinho lá, que estava no mundo dele, foi feito um chamado, ele passou para o mundo novo, aprendeu, foi testado, lutou, brigou, etc., aprendeu um monte, e depois que ele virou o cara, volta transformado. Matrix, New, mesma coisa, era o Mr. Anderson, sai, o chamado, pílula azul, pílula vermelha, vai para a Matrix, testa, pula de prédio, cai de cara no chão, aí ele vira o New, volta transformado. Todos os plots de ação usam a jornada do herói, e é isso que a gente quer fazer com o nosso próprio cliente, nosso consumidor. E aí eu trago para vocês, para vocês entenderem como é que a gente faz isso em peças, em posts. Primeiro, eu sempre tenho que fazer duas linhas de criação ao mesmo tempo. A primeira linha é daquilo que eu sei, que invariavelmente está trajado de conteúdo. Não é aquilo que eu estou vendendo, não é propaganda, aquilo que eu sei. Se eu sei de, se eu sou uma startup de marketing digital, eu sou o maior especialista em marketing digital, então eu vou escrever sobre o marketing digital. Eu não vou ficar escrevendo sobre a minha plataforma. Se eu vendo o carro, eu vou escrever sobre mecânica, sobre carro, sobre viagens, como ter um bem-estar com o carro, como cuidar do carro, é aquilo que eu sei. E a lei de Pareto, 80% do tempo eu tenho que falar daquilo que eu sei, 20% do tempo eu tenho que falar daquilo que eu vendo. Porque as pessoas não querem ver propaganda, principalmente nessas primeiras etapas. Por isso que essa etapa daquilo que eu vendo, ela se inverte aqui. Porque aqui sim elas estão mais abertas a enxergar uma propaganda mais profunda daquilo que eu vendo, porque elas já estão interessadas naquilo. Eventualmente, elas até colocaram o produto no carrinho. Aí eu posso aumentar o nível e aparecer mais propaganda para ela, para poder convencer ela a dar o próximo prazo, que é me comprar. Então, eu estou fazendo aquilo que eu sei, como conteúdo, como vídeo no YouTube, como artigo em blog, post em Facebook, só que chega um momento que eu inverto essa equação e depois eu volto de novo para conteúdo para fazer as pessoas me compartilharem e darem o seu depoimento. Vou adicionar uma última camada agora para vocês para complicar um pouquinho mais. Os conteúdos, particularmente daquilo que eu sei nessa etapa aqui, do awareness até o meio da descoberta, elas têm que ser do tipo help. O que significa tipo help? Eu tenho que criar conteúdo que corresponda às buscas que as pessoas já fazem no Facebook e no YouTube porque eu tenho que ajudar elas a corresponder a essa busca, a criar uma solução. Então, vai no Google Trends, usa sem rush, que é uma outra ferramenta, que vocês conseguem saber quais são as palavras ou as frases que as pessoas já estão usando para buscar alguma coisa e criem conteúdo usando os mesmos conteúdos. Depois, eu tenho do tipo hub. A partir do momento que a pessoa me segue no Facebook, me segue no Instagram, já acessou meu site, uma landing page, já deu seu e-mail em troca de mais conteúdo, ela não está mais buscando algo, ela não está mais buscando, agora ela está esperando que eu entregue alguma coisa parecida com aquela que ela viu. É do tipo hub, aí eu distribuo o conteúdo e posso falar um pouco mais de mim, já começo a falar um pouco mais de coisas que ela nunca nem buscaria, porque eu já vou colocando um posicionamento na cabeça dela. Depois que a pessoa vira cliente, é o conteúdo do tipo hero, que é um conteúdo exclusivo para clientes. E esse é um ponto crucial, que hoje a maioria das marcas e das empresas não fazem. É você criar grupos privados no Facebook, grupos em WhatsApp, listas de e-mails para distribuir conteúdo exclusivo para cliente. E se você ainda colocar assim, olha, isso aqui é só para você, não conte para ninguém, o que vocês acham que vai acontecer? Todo mundo vai querer compartilhar aquele negócio, porque eles vão se sentir privilegiados ao acesso à informação e é natural, é instintivo, eu já quero mostrar para alguém esse troço, porque ele quer ganhar capital social, ele quer parecer ser melhor. Legal? Agora, gente, pausou para a foto aí? Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês, essa é a jornada Unbound, como a gente faz então aquele conteúdo compartilhado virar um novo estímulo para a gente alcançar novos e novos consumidores. Legal? Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês, dentro dessa história do Help, Hub, Hero, como é que vocês têm que pensar, porque criar conteúdo não é saber escrever bem, não é saber usar Photoshop, Illustrator, nada disso. Eu vou falar para vocês como é que é fazer um bom conteúdo. Essas são as quatro dimensões da psicologia humana, que nós, seres humanos, a gente gira o tempo todo em torno dessas quatro dimensões. A gente sempre gira em torno daquilo que aumenta o nosso capital social, por isso é que a gente vive postando coisas no Facebook e no Instagram, principalmente da comida que a gente está comendo, das viagens que a gente está fazendo, das palestras que a gente faz, porque a gente quer parecer melhor do que a gente é, mais famoso, mais alguma coisa. Isso é inconsciente. Segundo item, aquilo que aumenta a nossa conexão. A gente está o tempo todo querendo estar perto de pessoas. A gente está o tempo todo querendo conhecer novas pessoas. Por isso que a gente mente para os coleguinhas, vamos lá naquela festa, na balada, fulano também vai. Geralmente é tudo mentira, a gente fica em casa sozinho, por mais depressivo que você seja, mas você sempre fica pensando, puta, podia estar em algum lugar com uma galera. Isso está aqui, instinto. A gente quer aumentar a conexão. Terceiro, aprofunda a nossa experiência. O cérebro é uma esponja. E quando a gente fala de neuromarketing, o cérebro é ávido por aquilo que ele não conhece. E toda vez que ele está diante de alguma coisa que ele não conhece, que ele nunca viu, ele abre uma esponja de retenção. A pupila dilata, a gente vira uma máquina de aprendizado. Quando a gente está diante de alguma coisa que a gente nunca viu, que a gente nunca sentiu. Vou dar um exemplo. Quando a gente pula de paraquedas a primeira vez, se alguém já fez isso, adrenalina, pupila dilatada, você chega assim, êxtase. Por quê? Porque foi uma coisa que pela primeira vez você passou aquela experiência. A primeira vez que você aprendeu a andar de bicicleta, a primeira vez que você dirigiu, a primeira vez que você dirigiu, você tremia, e suava. Hoje em dia, eu dirijo com o joelho, olhando o celular, nem olho para frente mais. Mas o que acontece? Quando a gente fala de aprofundar a experiência, depois que a gente está acostumado com uma experiência, o cérebro passa a criar atalhos. Não é mais legal. E a gente sempre está ávido em busca de novas experiências. Por isso que morre gente paraquedas. Porque o cara que morre é o cara profissional, não é o cara novato. É o cara que já pulou 10 mil vezes. Para ele não tem mais graça. Ele deixa para puxar a cordinha no último segundo. Por isso que acontece também com drogas, é a mesma coisa. Todas as dimensões servem para tudo. Então a gente está sempre em busca de novas coisas, novas experiências. E o último, não menos importante, a gente sempre gira em torno daquilo que nos economiza tempo. Por isso que Rappi faz sucesso, por isso que Uber faz sucesso, Airbnb faz sucesso. A gente quer comodidade, a gente quer as coisas mais rápidas, porque essa nova década fez com que a gente virasse, vamos dizer assim, que a gente vivesse essa síndrome do dedo nervoso no scroll. A gente quer ver tudo agora, a gente tem tudo on demand, a gente tem tudo na mão, isso está educando e está criando uma cultura do imediatismo. Então isso está fazendo com que a gente gire em torno sempre daquilo que nos economiza tempo. Bom, dito isso, lembra do Help, do Hub e do Hero? Então quando vocês forem pensar em conteúdo do tipo Help, pensem nisso. Como é que eu vou ajudar a pessoa a economizar tempo? Ela está buscando alguma coisa, o que ela está interessada? Se eu construir conteúdo, eu vou corresponder e vou ajudar ela a economizar tempo. do Hub. Ela se interessou, seguiu minha página, seguiu meus conteúdos, ela está querendo aprofundar a experiência dela, está querendo coisas novas que ela nunca viu antes. Ela nem estava buscando, ela nem sabia que aquilo existia, eu posso entregar alguma coisa nova para ela que ela nunca viu. particularmente aumentar a conexão dela com a minha própria marca e fazer com que ela tenha encontros comigo em várias situações, inclusive em eventos. E do Hero, eu ter que entregar algo exclusivo para os meus clientes para que esses clientes, ao compartilhar com a sua rede aquilo que eu entreguei exclusivamente, ele aumente o seu próprio capital social. Ele vai ter esse sentimento na hora que ele publicar alguma coisa exclusiva que só ele teve acesso, ele vai ter esse sentimento que ele está aumentando o capital social dele, que ele está melhor do que os outros. Então pense nessa forma que vai ajudar muito como construir conteúdos muito bons. Bom, tenho certeza que a cabeça de vocês agora está assim, a milhão, né? Falando, porra, eu preciso fazer isso ontem, né? Mas é coisa para caramba. Para você fazer tudo certinho a jornada inteira, né? É coisa para caramba. Eu vou mostrar aqui agora um pouco, é um pouco de como a gente aplicou isso para a minha própria empresa, Emelabs, que é uma startup de tecnologia que faz gestão de redes sociais. Então a gente, por exemplo, os dark posts, que são os posts pagos em Facebook, Instagram, estão aqui. Eventos, são muito bons para colocar no radar, para gerar awareness, para achar pessoas novas. Macro influenciadores, quando a gente fala de trabalhar com influenciadores digitais, eu divido em três. Macro influenciadores, especialistas influenciadores e micro influenciadores. O macro, ele é muito bom para awareness, porque ele tem volume. Um milhão, dois milhões de seguidores, vai custar caro também, mas tem uma milhão. E geralmente os macros, eles falam de tudo, né? Fala de moda, de beleza, de gastronomia, é pistoleiro mesmo, fala de tudo. Aí você tem um especialista, que vai estar aqui, porque você quer aprofundar a pessoa naquilo que você vende, naquilo que você faz. Aí você usa influenciadores especialistas para te ajudar a contar isso, ensinar as pessoas. E os micro influenciadores vão estar lá do outro lado, porque você tem que fazer eles de fato serem clientes, consumirem seu produto para dar depoimentos verdadeiros, para poder falar daquilo que ele viu, como é que foi a experiência dele, alcançando pelo menos 100 mil pessoas. Voltando aqui, conteúdos do tipo topo aqui, conteúdos do tipo meio aqui, conteúdos do tipo fundo. Para alinhar todo mundo, topo é um conteúdo mais amplo, raso, genérico. Se eu falar de marketing digital, vou falar de marketing digital. Se eu vou para o meio, já vou falar de Instagram marketing, não vou falar de marketing digital, já vou falar de alguma coisa um pouco do meio, Instagram marketing. Aqui eu já posso falar como você pode usar uma ferramenta de gestão de redes sociais para aumentar suas vendas no Instagram. Dentro do mercado de varejo ou dentro do mercado automobilístico. Aí eu vou para o fundo, eu vou mais granular para pegar no ponto certo de quem está me escutando. Pílulas de infográficos, coisas curtas, rápidas, pesquisas de mercado. Aí você vem, chatbot, site, e-books do meio, etc. Estão aqui. Vídeos no YouTube, vídeos do tipo help. Lembra do help? Se eu fizer vídeo do tipo help para corresponder o que as pessoas já estão buscando, o vídeo é o conteúdo mais indexado pelo Google. melhor do que um artigo em blog. E vai. Na hora da compra, fluxo de automação de e-mail, depoimentos, casos de sucesso, automação de e-mail. Para quem tem startup, fazer o onboarding, bem feito aqui, é legal. Retarget. Aí eu vou para a experiência própria. Eu tenho que estar monitorando todos os sites de avaliação. Eu posso fazer campanhas para os meus clientes me avaliarem nesse site de avaliação. Incentivar eles a me avaliarem bem. Posso fazer lives com dúvidas. E aí vai. E por último, grupos fechados. Facebook, WhatsApp, e-mail. O GC é conteúdo gerado pelo próprio consumidor. É o tipo de coisa que a gente tem que incentivar as pessoas a fazerem. Legal? Deu para ter uma ideia, né? De como posicionar cada ação na jornada. Beleza. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês. Eu mostrei um pouco de um caso de uma startup tecnologia. Como a gente posiciona um pouco das ações na jornada. Agora, eu vou mostrar para vocês um case que eu também planejei. Uma campanha que a gente fez na agência do lançamento do pão artesano da Puma. Alguém já comeu esse pão? Vamos ver aqui. Vai? Aí. Alguém já comeu esse pão? Já viu esse pão? Levanta a mão quem conhece. Legal. Eu fiz todo o planejamento de lançamento desse produto no mercado. Fiz toda a estratégia de campanha. A minha agência que desenvolveu todas as ações, tá? A agência África, ela desenvolveu um filme para a TV e algumas ações pontuais fora do ambiente digital. Eu vou mostrar um filme para vocês que mostra o case. Depois eu volto para fazer analogia com a jornada. Vamos ver se o áudio tá legal, né? I'm here today to tell you about how my first muffins in Brazil have been. More specifically, in the state of São Paulo, where everything began. The purpose of Bimbo Brazil was very clear. Replicating the country, the great success that became around the world. O desafio e a responsabilidade eram enormes. Você lembra como crítica o cenário era. E o digital era fundamental para conseguir esses resultados. A comunicação estratégia foi dividida em três fases. Eles foram interconectados por uma história de uma história que evoluía em cada fase. A primeira fase foi a prelação. At this time, I needed to introduce myself and shine like a star. If you catch my drift. In the Facebook and Instagram posts, I was almost always in the company of two popular toppings. Butter and jelly. To really bond with Brazilians. I participated in an event with bloggers. I was sent in press kits and was widely distributed throughout the city of Sao Paulo. So, that is how people started to know me. And I must tell, it was love at first sight. Just during these initial stages, I spontaneously reached out 8 million people. And also interacted with folks on social networks. I was really in the spotlight. And ready to move on to the second phase. It was time to show people how to have an even better experience with me. Always soft and fresh. My film, which was produced for TV, was viewed almost 9 million times on the internet. And I'm just counting those who watched it until the end, okay? The idea was to show that I go well with everything. With any ingredient. With any accompaniment. And with any moment. And to increase awareness and generate even more affinity, specific media was generated for each segment and flooded social networks. The greatest culinary voices of Brazil were also part of this moment. I appeared at MasterChef, Tastemate and many other channels. After all this effort, I was already becoming a celebrity, right? Engagement was outstanding. I conquered 75% of share of engagement. Almost 20% higher than before my arrival. Just look at how many people wanted to share their feelings about me. In total, it was more than 735,000 engagement actions. Such as likes, comments and shares. After my launch, I continued to the third phase of the communication strategy. Once the market was educated, the goal was for me to become a daily consumption habit. I wanted to prove that I really matched with everything and with all moments. So, nothing better than a contest to stimulate the creativity of Brazilians. By creating recipes that really go well with me. And, to be honest, I didn't even know I was a perfect match of so many different ingredients. A total hit! I really became famous! And at the end of the three phases, I reached 15 million people in the state of Sao Paulo. I hit 100% of the campaign target. I met each one of these people 16 times on social networks. And this allowed them to really remember me. Besides this, they started talking about Pullman on Facebook 5 times more than before my arrival. I jumped from market novelty to Brazil's sweetheart in less than 6 months. This is what I call Skyrocketing! Oh, but I haven't even started to talk about business results. The campaign was divided in three phases. One, two, three. Just to make a analogy. First phase, put the product on the radar. We made simple, 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 short, just with gelé and manteiga. Because I didn't know with who I was talking about it. If people would be interested in it for what I'm selling. The quick, with a front, with a front, with a signature on the page. After that people clicked or watched until the end of the videos, short, they went to this stage. In this stage, I started to show you how to consume the food for a good experience. What did we use here? We used a website, we used a influencer digital. Jacquin, Leo, Raul, TasteMade. Everything to teach you how to consume the food with a unique fatia. It was good, it was good, it was good, it was good. And I, knowing who interested in the product, the digital, we started to make pieces specifically for those who were amassed of Nutella, for those who were amassed of bruschetta, for those who were vegetarians, for us to be able to aprofund more the understanding and position of the product. As people went to the market. No market, all trade posicionated points extras with the face of the front, like we were selling on the internet. For people to remember how the packaging was. A gente fez mídia geolocalizada aqui e um monte de sampling que a gente fez aqui, a gente fez mídia geolocalizada para acelerar esse processo. Passado aqui, as pessoas consumiram o produto da forma como a gente ensinou. E toda vez que aparecia um post para elas, porque a gente reimpactava essas pessoas ao longo da jornada, quando a gente mostrava um post para elas patrocinado por engajamento, chovia de comentário. Eu amo esse pão, esse pão é maravilhoso. E marcava alguém, olha esse pão que eu falei para você, e assim aconteceu até o final do terceiro mês. No terceiro mês, a gente tinha mais de 700 mil comentários já em posts. E a gente entendeu que estava na hora de a gente mover para a última fase, que é a fase compartilhada, porque a gente já tinha uma parcela relativamente grande de pessoas que já tinham comprado e consumido. E a gente foi para a última fase, a gente fez um concurso no Instagram, valendo prêmio, para que as pessoas postassem, elas mesmas postassem, como elas estavam fazendo o seu consumo diário, para que aquilo virasse um novo estímulo para milhares de outros consumidores. E assim foi. Ao final do sexto mês, a gente estava vendendo 800 mil peças por semana. A meta era 100 mil. Então, para você ver, que é uma meta muito superada. Essa é a mesma metodologia, gente. É a metodologia que eu usei para a MLABS. A gente chegou em três anos a 52 mil clientes. Bateu 53 mil essa semana. É uma das startups hoje que mais cresce no Brasil. E aí eu vou finalizando por aqui. Só para poder encerrar. Isso. Então, gente, a ideia aqui é vocês entenderem como equilibrar, então, inbound, outbound, mas essencialmente para chegar no unbound, que é o mais importante. É como usar as redes sociais e toda essa estratégia para que vocês criem promotores e gerem novos estímulos para os seus novos consumidores. Então, não é mais inbound versus outbound. Pensem sempre inbound agora na estratégia de vocês. E como presente, para encerrar aqui, quem abriu o Messenger e escanear esse QR Code, você baixa agora esse material. Não precisa esperar o evento mandar para ninguém. Abre o Messenger. Quem não sabe, tem um leitor de QR Code no Messenger. Vocês podem escanear isso aí. Legal. Para quem não sabe, ensina o coleguinha do lado aí para ajudar. Conseguiu? Vai lá. Vai no Messenger. Você está no Stories, eu acho. Deixa aqui. Está no bate-papo. Nossa, o seu está diferente, cara. Olha, o Ler Código. Agora vai. Vai lá de frente. Vai no seu... Não, onde estão os homenzinhos ali de baixo. Aí você clica, lá em cima vai ter o menuzinho Ler Código. Foi? Deu certo aí? Acharam? É? Entendi. No Messenger. No Facebook Messenger. Isso. Você tem aí? Deu certo? Deu certo? Para quem não tem, pode acessar o meu SlideShare. O meu SlideShare também é barra RQISO. Tem esse material lá. Isso. Clica aqui. Aqui no maisinho você tem o Ler Código. Deixou? Gente, meu tempo acabou. Quero agradecer imensamente a atenção de vocês. Acessem as redes sociais. Tem esse material lá. Tem um site também. Unboundmarket.com.br. Vocês vão conseguir acessar também esse material por lá. Não todo o material. Não tem tudo lá. Mas exclusivamente para vocês tem esse material aqui. Legal? Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.